Estou feliz demais da conta em poder conversar com vocês, estudantes da matéria Escrita Criativa da Escola Freio Orlando de Morada Nova de Minas. Gente do céu! Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares, eu sou Estrela do Mar. Estrela do Mar de Minas, Minas de Mistérios. Montanhas de histórias para contar. Parabéns, professora Juliana Santos. Parabéns, queridas alunas Caúli e Raíssa, que entraram em contato comigo e me mandaram perguntas. Gente do céu, eu fiquei feliz demais com essas perguntas. E vamos às respostas. Vocês me perguntaram como que surgiu a ideia para eu escrever A Mocinha do Mercado Central. Eu sou até com um dos exemplares aqui, de A Mocinha do Mercado Central. Aí eu tenho que contar para vocês que quando eu começo a escrever um livro, eu não sei sobre o que eu vou escrever. Então eu não pensei assim, eu vou escrever uma história que tem uma menina, que ela viaja por diversas regiões do Brasil e em cada lugar ela tem um nome diferente. Não, eu não pensei assim. Não me surgiu a ideia de pronto. Isso acontece como em todos os livros meus. Eu sempre trabalho assim, eu faço questão de não planejar nada. Eu vou jogando frases, palavras e a história vai se construindo aos poucos. Aos poucos apareceu a Mocinha, Maria Campos. Apareceu a vizinha, a Valentina Vitória Mendes, Teixeira Couto. E a história foi se construindo aos poucos. Depois vocês me perguntam por que o título do livro é A Mocinha do Mercado Central. Ora, título é a última coisa que eu peço, é a última coisa que eu decido. Ah, e depois de reler inúmeras vezes, eu reescrevi este livro, revisei assim durante uns 8, 10 anos. Eu trabalho demais numa história, sou muito, muito perfeccionista, sou muito exigente, eu quero dar a melhor de mim. No momento eu li, vi que o menino pelo qual ela se apaixona, lá na Praça Raul Soares, ela pergunta para ele onde é que fica o Mercado Central, ele fala para ela. Então ele fala que ela é a Mocinha do Mercado Central. Então, aí deixei que esse fosse o título do livro, A Mocinha do Mercado Central. E de certa forma, é uma homenagem a Belo Horizonte, a Minas Gerais, porque eu adoro o Mercado Central, lá do centro de Belo Horizonte. A outra pergunta que vocês me fizeram. Quantos anos eu tinha quando comecei a escrever? Eu comecei a escrever desde que eu me entendo por gente. Comecei contando histórias, chamava meus irmãos e vizinhos, inventava as histórias na hora. Foi assim que eu comecei. Agora, meu primeiro conto, minha primeira história, eu escrevi aos 8 anos de idade. Aos 19, publiquei meus primeiros poemas no jornal de Brasília, o Correio Brasiliense. Ou seja, escrevo desde sempre. Adoro contar histórias desde sempre. Vocês me perguntam qual é a minha idade atual. Olha, tem escritora que odeia essa pergunta e não responde de jeito nenhum. Eu não me importo. Eu tenho 73 anos, sou de 1950. Assunto preferido. Eu não tenho assunto preferido. O que mais me interessa ao escrever é a linguagem, é o trabalho com a palavra, com a metáfora, com a elipse, com a sonoridade da palavra. É isso que mais me importa. Eu quero fazer literatura. Aí os assuntos vão surgindo. São assuntos que geralmente perpassam as angústias da vida, a busca da própria alma humana, os medos, os conflitos familiares, as dificuldades de relacionamentos, o mistério da alma humana. Eu gosto muito de conversar ao escrever sobre as coisas mais recônditas que existem em cada pessoa. Cada um de nós é uma biblioteca imensa, cheinha de perguntas, cheinha de mistérios. Isso me interessa bastante. Assunto preferido, portanto, é fazer literatura. Meu livro preferido, olha, de minha autoria é A Mocinha do Mercado Central, porque com ele eu ganhei o prêmio Jabuti de um livro de ficção do ano, que é considerado o Oscar da literatura brasileira. Mas meu livro preferido, assim, de outro autor é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Este livro marcou a minha vida. Vocês me perguntam quais são as minhas inspirações? Olha, gente do céu, tudo me serve de inspiração. Até essa escola aí, Freio Orlando, lá de Morada Nova de Minas, as perguntas da Caônia e da Raíssa, tudo isso me serve de inspiração. Quando eu estou num ônibus, num metrô, numa padaria, tudo, eu fico observando as pessoas, fico prestando atenção, assuntando o que as pessoas dizem. Adoro fazer anotações, eu tenho sempre uns caderninhos de anotações, sabe? Aí eu anoto, às vezes, uma frase que a pessoa diz, uma frase interessante, aí de repente, aquela frase aparece num livro. As minhas memórias, as minhas leituras, minhas observações, tudo, tudo serve de inspiração. O silêncio também me serve de inspiração. Dicas de escrita. Olha, eu coordeno a oficina Letras Mágicas e por meio dela eu dou várias dicas de escrita. Eu posso citar algumas aqui pra vocês. Por exemplo, escrever em um autorretrato. Se cada um de vocês escrever um autorretrato falando sobre si, é um ótimo exercício. para você exercer com liberdade, com criatividade, com entusiasmo, com muita emoção, exercer a liberdade de escrever sobre você, o que você é, o que você sente. Você pode dizer verdade, você pode brincar também, inventar algumas coisas. Literatura é exercício de liberdade. Outra dica, exercitar, fazer uma descrição. Por exemplo, você vê um lugar, aí você faz a descrição daquele lugar. Depois você faz uma narração, você narra o que você viu naquele lugar. E depois você pode inventar um diálogo de duas ou três personagens conversando naquele lugar. É uma dica muito legal também. Outra dica que eu posso dar é você se colocar na pele de um objeto. Não de uma pessoa não, de um objeto. Você fazer de conta, que é uma mesa, e falar. O que você se sente como mesa? Gente, é um exercício delicioso. Além de a gente se divertir, a gente anda pela imaginação, sabe? A imaginação é algo muito poderoso, que a gente precisa usar. Então, ao fazer de conta que você é uma mesa, você vai exercitar a sua imaginação. Você vai escrever coisas que antes você não pensava que escreveria. E vai escrever. Você pode fazer de conta que você é um rio. E escrever, dizendo o que você se sente como rio. Você pode fazer de conta que você é um pássaro. Ou que você é uma pipa voando. Ou que você é uma cadeira solitária, uma sala vazia. Só aquela cadeira. O que será que ela sente? O que será que ela pensa? Olha, é um ótimo exercício. É uma ótima dica de escrita criativa. Que ideia ou história nova eu tenho em mente? Eu preciso contar para vocês que eu vou lançar mais dois livros. Eu lancei há pouco tempo quatro livros. Vou lançar mais dois. Tem que contar também que eu escrevi um livro a quatro mãos. Com uma grande amiga, uma grande escritora. Eu cuidei de uma personagem, ela cuidou de outra. E a gente escreveu este romance durante o auge da pandemia. Aqueles dias terríveis, angustiantes da pandemia da Covid. A gente trabalhou a nossa solidão, a nossa angústia, escrevendo. Gente, escrever, além de ser um exercício de trabalhar com as palavras, de trabalhar com a imaginação, de tentar conhecer melhor a alma humana, de se conhecer melhor e conhecer melhor o mundo. Além de tudo isso, escrever é uma forma de você se divertir. de você ter mais consciência política, ver de que lado da história você está. Eu, por exemplo, sou progressista, faço questão de dizer que sou de esquerda, que amo a democracia, que não abro mão de liberdade, mas liberdade com consciência, com respeito. Nada de discurso de violência, nada de discurso de ódio. Eu sou pela paz, pelo diálogo. Eu, principalmente, luto para que a gente tenha menos desigualdade social. A gente precisa lutar para que a nossa realidade brasileira seja mais justa, mais igualitária, que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas oprimidas se tornem mais corajosas, saibam lutar pelos seus direitos. Eu estou desse lado da história. E de que lado vocês estão? Eu gostaria de saber. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas de vocês. Muito obrigada, Caúli. Muito obrigada, Raíssa. Mais uma vez, parabéns, Juliana Santos. Eu conheço Morada Nova de Minas. A minha mãe, Dona Célia, nasceu em Morada Nova de Minas. Eu estive aí, em Morada Nova, em 2018. Eu amo essa cidadezinha, amo essa cidade, que tem uma história muito forte, muito contundente, muito bonita também. Uma história de renascimento, de coragem, de luta, de sonho, de vontade de viver, de ter alma nova, de ser mais feliz. Parabéns a todos vocês. Espero que a nossa amizade esteja apenas começando. Um grande beijo e até qualquer hora dessas. Mais dicas de escrita. Convém arrumar um lugar agradável para escrever. Uma biblioteca, empilhadinha de livros por todos os lados. Seria o ideal? Colocar a mesa com vista para um pé de jabuticaba. Seria a glória. Se nada disso for possível, dar um jeito de ter, pelo menos, o seu tugúrio, o seu aconchego. Ainda que escreva com a televisão ligada ou com a mãe esguelando. Vem, meu filho, anda, termina de guardar as coisas que você espalhou pela casa toda, pelo amor da hóstia consagrada. Eita, menino desordeiro, creme em Deus, pai. Ou então, e era o que eu ouvia quando menina, desse jeito, minha filha, quando você casar, o seu marido vai almoçar e jantar a livro. Você só pensa em livro, eu, hein? O que vai ser de você? Viva escrevendo essas coisas sem pé nem cabeça. Isso tem futuro? Isso tem presente. Garante a aventura presente. Vamos lá. Converse com a sua mãe. Diga-lhe que esse prozeio já afindou. Os tempos são outros tais. Já tem muito menino homem que divide as tarefas domésticas. Mas, insisto, arrume um bom lugar para escrever. O requinte seria um sótão ou um porão. E trate de ter uma gravura por perto. Uma cafeteira, um pratinho com biscoitos, um suco de laranja e um vaso de begônias. A gente escreve em qualquer lugar. Em ônibus, avião, até num quarto escuro, sem comida, sem consolo, sem notícias. Escrever é, em si, um lugar mágico de se viver. Espero que todos vocês, estudantes, alunos da querida professora Juliana Santos, da Escola Freio Orlando de Morada Nova de Minas, exercitem cada vez mais a mágica das palavras, a mágica da escrita, principalmente da escrita criativa, a escrita literária, em que a gente pode desobedecer, subverter a linguagem. Olha aqui, mais uma dica. Tem que saber o código linguístico, a gramática, a sistemática, a esporádica e as regras para ter a liberdade e o jogo de desobedecer, subverter, brincar, desadormecer a linguagem. Por exemplo, quando eu disse assim para vocês, eu perguntei, ao invés de dizer assim, como você se sente na pele de alguma coisa, eu disse, o que você se sente na pele de uma pedra ou de um pássaro ou de uma almofada? Eu brinquei com as palavras, eu posso desobedecer, eu posso desadormecer a linguagem, eu posso inclusive usar palavras que as pessoas não usam, eu posso buscar palavras esquecidas, palavras abandonadas e trazê-las de novo ao sol, à vida. Eu tenho muitas dicas de escrita neste livro, esses livros dentro da gente, uma conversa com a pessoa que escreve. Eu recomendo que todos vocês leiam este meu livro, esses livros dentro da gente. Um livro cheio de ilustrações maravilhosas da querida artista Patrícia Mello. É um livro lindo, cheio de ilustrações, cada uma mais bonita do que a outra. Espero que vocês conheçam e leiam este meu livro, editado pela Imperial Novo Milênio. Aqui vocês terão várias dicas de escrita. Uma belezura de livro. Mais uma vez, muito obrigada pelas perguntas, queridas Caúli e Raíssa. Sigamos firmes e fortes na nossa paixão pela mágica das palavras. E aí E aí E aí E aí E aí